Olá, aqui mais uma vez o canal Costure Arte com vocês, eu sou a Adília e vou mostrar para vocês este conjunto, a blusa, vou mostrar e agora um short. Eu cortei o short de uma forma e vou modificá-lo devido, porque eu não quero a costura na lateral, vou explicar, seria para eu cortar aí na lateral e costurar o gancho, na parte da costa também seria para eu colocar, cortar a lateral e costurar o gancho, costurar aí, tá vendo? O gancho, mas eu quero igual a este que eu estou mostrando, que é com os lados livres, pois é um tecido em viscose, que vai deixar você bem à vontade, sem aquela emenda na lateral. Tem jeito para isso? Tem sim! Então, eu vou colocar frente e costa, uma sobre a outra. Vou unindo, veja aqui a costa. O que tem um gancho maior, seria a costa, que eu deveria cortar ao meio, mas eu não quis, porque não quero emenda na lateral. Não está errado o corte, mas eu vou modificar, porque eu quero um short que seja sem emenda na lateral. Para a mulher é short, e para a mulher é um calção. Esse tecido aí é feminino, né? É viscose. Então, um lado eu já ajustei, prendi até com alfinete, vou retirando aquele paninho ali a mais. É simples, só usar a lógica. E veja, ali também está passando, na parte de trás. E eu estou medindo o gancho. Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar sobrando e cortar também. O gancho está sobrando. Vou ajustando. Todos nós sabemos que o gancho da parte da costa, de qualquer calça ou bermuda, o short é maior. Então, eu tirei aquele tecido que está passando, estou ajustando as pernas, a parte da perna, tirando aqueles panos que estão incorretos. E o segredo está aí. Vou colocar no gancho da costa, duas vezes, dois pedacinhos, para aumentar o gavião ou gancho do short. É uma forma de você modificar uma coisa que você não pensou antes de cortar. Essa é a realidade. Não pensou que queria sem a emenda nas laterais. Mas, eu estou mostrando que tem jeito. Vai pegar uma emenda, vai, mas vai ficar escondida. Costurei a frente, que é o gancho menor. Olha aí. Agora, na parte traseira ou da costa, eu vou colocar a emenda que eu falei. Que é um gavião, como chamam, né? É aumentando o gancho traseiro da parte da costa. Costuro aí. É fácil. Não é complicado. É a dica de costureira que eu estou dando. Porque nós, costureiras, também erramos. E pessoas como iniciantes na costura também, é bom, porque estão aprendendo a modificar uma coisa que deu uma falha. Então, você vai se sentir satisfeita, porque vai ficar um short. Sem aquela costura arranhando ao lado. Que serve para a praia. Serve para dormir. Serve para vestir em casa. Quem usa, né? O short em casa. Então, não vai dar para anotar essa emenda aí na parte de traseira. Porque vai ficar entre as pernas. Vocês vão ver o resultado. Vou emendar agora a outra parte do gancho. Vou costurando. Costura reta e fazendo o acabamento em zigue-zague. É rápido e fácil. Pronto. Corta a linha. No canal, vocês vão ter uma brusa também. Brusa fácil. Ela vai aparecer também aí no vídeo. Pronto. Costurei os ganchos. Já foi costurada a parte da frente. Agora, vou costurar a parte da costa, que o gancho é maior. O arco é maior. Costurando todo ele. Costurando em costura reta. E vamos lá, costurando na costura reta. Dando a viradinha do gancho. E fazendo o acabamento. Pronto. Está costurada. Olha o gancho. Maior. E olha a parte da frente. Menor. Simples. E fácil. Mas. Quando se quer, consegue. Né? E no meio. Aí, ó. Não tem emenda nenhuma. Pois ia ter o primeiro corte que fiz. Vou retirando aquele tecido que está torto. E vou agora. emendar o fundo da bermuda, ou do short. Vou ajustar costura com costura. Centralizando. E vou costurar todo o fundo do short. em costura reta. Em costura reta. O que passar, a gente tira depois. Vamos lá? E lá vai eu costurando. E costurando. Ah, é um short. Uma coisa simples. Mas é bom aprender, né? Para quem está iniciando. É ótimo. Aprender. Tudo que se ensina, né? Tem uma utilidade. Quem tem criança, pode fazer para seus filhos. Filhos e filhas. Dependendo do tecido. Eu estou chamando um short. Mas, no meu tempo, se chamava calção. Short para mulher. Calção para menino. Olha aí. Costurei. E vou embanhar. Dobrando. Uma perna e a outra. Olha aí. Dobrei ao meio. Para ajustar. E vou embanhar. Olha aí a largura. Um centímetro ou menos. Você que deseja. A largura que você quiser fazer. E também fazer a costura do elástico. É um elástico fino. Olha aí. Fita. Elástico fita fina. Que vai ficar aquilo bem à vontade. Sem apertar muito. Olha aí. Um embanhado. O outro. O fundo. É o gancho. O elástico. Com pouca pressão. E está pronto o short. Um short modificado do corte. Para facilitar. A não deixar a costura na lateral. Olha aí. Lembrando que o tecido é viscose. Está o short aí. Espero. Ele aberto. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar. Se inscrever. Dá o seu joinha. Obrigada. Fiquem com Deus. E aguarde também o da brusa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.